Negão, tem um dia que o Jag me mordeu e ta assubiando Deu um pau na cara do Jag e o Jag deitou na hora Você já ta falando é bosta Como que eu ta falando bosta negão? Eu não dormi um pingo essa noite Oxi, por que? Oxi, eu mais um lobisomem aqui Ai eu voltei Lobisome? Quando eu voltei assim eu vou dar uma corrida Foi mesmo? Ai eu fui por trás assim Como que igual gato Ai eu Puff Matou No titelo meu Do lobisomem? Botei Oxi Ele foi, ele foi Ele pegou ninguém? No lobisomem, no lobisomem Puff No titelo, Oxi É isso mesmo, mas parece até mentira o negão Oxi Olha ai, você vê a cara de mim aqui Perante a D, a vovô Eu não minto mais não É mentira negão Tu não viu nada não? É pro, até escutou o barulhinho Oxi Eu, botei assim no titelo assim Aí, pouca hora eu to vendo assim Ah, ah, ah Um gemido assim Ai mesmo? Pera ai, sabe que tem coisa estranha Não sai de noite não, pô Ainda mais de noite de noite, tudo enchido assim Ah, pra escutar teu negócio Não acho que foi Segura a cabeça de mamãe Foi sim Você já, você já quer Peraí a cara, você empurou o cara Quem é o cara? Aí eu desce no lobisomem Aí no outro dia Aham Eu passei de manhã da A minha ferida que eu deixei Eu vi um O rapaz passei de manhã De manhã cedo pela manhã? Foi Mentira negão Isso ai foi às 8 horas da noite Não Olha Olha Como é Tu não viu minha égua não? Nove horas não Foi não? Mentira É porque o menino tá pegando minha égua e tá montando de noite Se eu pegar eu vou matar de facão Pegaram minha égua e meteram uma surra na égua de pau mole Que a égua não quis mais botar pra casa Mas que cabinha safado mesmo né rapaz Por que? Como é que você pega a égua pra botar pro céu rapaz? Eu peguei a égua e tá montando sim Ai é pra esse filho do cabrudo Tu não pega tu não põe uma égua não Quase que não cabrudo Eu acabei de mandar uma bolota Mas tem que ver que eu vou aqui põe no meio do mar É que o Davi curteu um monte de mentira aqui Tem que ver Lobizone de negócio e aquilo outro Mentindo pra cacete Como você matou Lobizone? Como? Ai eu fui assim Dei no titelo dele assim Oh porra não fala titelo Tu fala titelo até doeu magoou aqui agora O titelo foi Mas não lembra como foi direito nós A gente não adora você Por acaso você não saiu ontem De noite não Saí Meio dia pra de noite saí Minha noite assim De luxida não A lua tá luxida Não foi De noite? Eu bebi com uma pó Comer uma cancha da festa De luxida não Foi Eu me lembro que eu tava com a mulher da festa Uma briga Fé cara você tem quantos irmãos? Eu tenho 6 irmãs e 7 comigo homens É E você bate na mãe? Eu brigo com manhã direto Tu xinga ela Xingo Então você virou Lá bisou Viu Viu Fica assim Ai Mostra as carras aqui Vim cá pra ganhar ele Vim cá pra ganhar 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 Tchau, 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 tchau.